Hora de decisão, chegou o momento, 10 de junho, data que começam as convenções municipais. De 10 de junho a 30 de junho, os partidos políticos deverão bater o martelo, consolidar as candidaturas, sejam a vereador, sejam candidaturas a prefeito dos municípios potiguares. Nesse momento, não há mais que se falar em candidato, pré-candidato, partido, buscando firmar uma aliança. O momento agora, abril de 2012, há menos de dois meses das convenções municipais, o momento agora é de se falar em definições, descarta ou confirma alianças. O momento agora é de se falar em composição dos palanques. Quem colocou sua candidatura a prefeito ou a vereador, deve tentar, nesses últimos momentos, viabilizar para chegar à convenção. Quem esqueceu, quem teve receio, quem se omitiu, impor essa candidatura, é muito difícil que agora, nesses próximos dois meses, consiga se viabilizar, primeiro dentro do partido e depois junto ao eleitor. O fato mais concreto do pleito eleitoral de 2012, não só no Rio Grande do Norte, mas do pleito eleitoral como um todo, o fato mais concreto é, chegou a hora, a hora do eleitor, outubro, 7 de outubro, mas chegou a hora de quem sonha, de quem pretende, de quem busca, de quem almeja, de quem deseja ser candidato ao pleito 2012. Chegou a hora também dos líderes políticos estaduais, Esses precisarão agora, mais do que nunca, estarem presentes nessas articulações dos palanques municipais. Afinal de contas, virá deles o martelo para bater cada uma das convenções, cada uma das alianças. E essas alianças, não tenham dúvidas, elas se refletirão no pleito de 2014, quando os apoiadores de agora serão os apoiados daqui a dois anos.